Você que está aí me vendo agora, num dos 150 países que recebe a programação da Record Internacional, você pode receber a minha visita. É isso mesmo. Eu quero ir aí, na sua casa. Para que isso aconteça, é só se cadastrar no site r7.com.br, programa do Google, ou se inscrever para a caixa postal 13848 São Paulo, Brasil. Conte a razão de você viver tão longe. Conte a sua história e por que você saiu do Brasil. Se você for escolhido, eu vou até a sua casa, em qualquer lugar do mundo, para te visitar pessoalmente. Inscreva-se e até breve.